Tá legal, oi! Agora entrega esse cachorro gnomo! Tudo bem, você me pegou, cabeça de cavalo voadora. Os cachorros gnomos não são reais. Quê? É uma fraude! Eu enganei todos vocês. Vamos, gente, vamos embora. Olha, crianças, podem pegar seu dinheiro de volta. Quer saber? Pode ficar. Marcos são 650, cara. É? E agora, sempre que ele vira os meus 650 dólares, ele vai lembrar dos três garotos que ele arruinou os sonhos. Não, eu só vou gastar a grana mesmo. É verdade, Marco. Vamos pegar a grana, tá? Valeu! Não, Star. Nós vamos pra casa. Mas o que é isso? Star! Vocês conseguiram! Quando você quiser, Star. Não! Vocês mereceram o cachorro gnomo! Do que você tá falando? Cachorros gnomos são de verdade. Eu já comi um. Kelly! Oh! Achamos que tinha morrido! O quê? Não achamos, não. Oh, foi mal, galera. Eu pensei que ela tinha morrido, então falha minha. Espera. Você comeu um cachorro gnomo? Peguei com o Roy. Então cachorros gnomos existem mesmo? É claro! Existem. Então isso tudo foi um truque? Não foi um truque! Um cachorro gnomo precisa escolher os seus mestres através de um teste. E no dia de hoje, o cachorro gnomo escolheu vocês! Uau! Observem! Oh, delícia! Uau! Estes não são cachorros gnomos. Estes são cachorros gnomos. Toma, pônei. Bon appétit! Tem gosto de cachorro quente normal. É gostoso, mas é básico. É. Eu acho que eu estava esperando... Ai, cachorro gnomo! Isso foi incrível! Eu devo admitir pra você, Cabeça Pônei. Esses cachorros quentes estavam muito bons. Ah, legal! O melhor dos melhores e sei lá mais o que, esse tipo de coisa. Mas vocês não querem vazar desse lugar? Eu já me enchi daqui. Tô pronta pra bater o casco. Oh, não. Você não é da galera, não. Ah, e o Roy me faz passar por isso toda vez. Por que esses cachorros gnomos são tão bons? Ei, Kelly. Foi muito legal falar com você. É, cara. Foi bem legal falar com você também. O quê? Oh, e aí? Eu sou o Ted. Sou o namorado da Kelly. Você estava aí o tempo todo? Eu não como cachorro quente. Eu sou vegano e tal. Mas na moral, eu gosto de trocar uma ideia.